MÚSICA MÚSICA Andei à tua procura Na rua do esquecimento Procurei, mas não te vi Nessa noite frisco Ouvi apenas o ver Vem falar-me de ti Não sei se o vento mentiu Ou me disse com verdade Coisas que nem adivinham Pois contou-me que te vi Na travessa da saudade E tinhas saudades minhas Fui lá, mas não vi ninguém Apenas a voz do vento Me deixou triste e surpreso Porque te viu com alguém Nesse preciso momento Juntou o beco do desprezo Cansado de procurar Ruas e ruas em vão E tu sem nunca aparecer Resolvi Tentar esperar-te No largo da solidão Podes vir Podes vir Quando quiser Tentar esperar-te Es dotar estudar-te Quando quiserem